Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Legion, mano. Faz tempo que eu não trago o Legion aqui pro canal, então eu tô decidindo trazer vários killers aí que eu não trago há muito tempo. Então, vamos começar aqui com o Legion, tá bom? Esse killerzinho aqui que parece um survival, as pessoas confundem, tá bom? Quer dizer, eu não confundo, não tem nada a ver com o survival, mas ok, né? Quem sou pra jogar? Esse pra mim é um dos piores killers do jogo, tá bom? Mas, longe de ser o que eu menos gosto, na verdade, eu acho ele bem divertido de jogar, é muito legal. A questão dele é que ele demora muito pra poder derrubar o sobrevivente, entendeu? O foco dele é mais atrasar a partida. Então, por isso, eu tô aqui com essa build, que é uma buildinha muito boa pra gente atrasar a partida, tá bom? Porque ele é um killer que você sai batendo todo mundo, então essa build pode funcionar muito bem pra ele. Enfim, essa build consiste no Corrupt Intervention, que quando começa a partida, tem dois minutos, e esses dois minutos, três geradores ficam bloqueados durante esses dois minutos. Então, mano, é muito bom esse perkzinho aqui pra atrasar a partida sensacional. Começa a partida, bum, vem a entidade bloquear três geradores automaticamente, e eles ficam bloqueados por dois minutos, então é maravilhoso, velho. De verdade, é muito bom esse perk aqui. Ele até bate de frente com a ruinar, mano. Aqui eu vou com o Slop Butcher, que basicamente as pessoas demoram mais pra se relar depois que eu dou um hit nelas. Basicamente isso, só pra atrasar também mais a partida. Aqui eu vou com o Dying Light, que é um perkzinho relacionado a stacks e a obsessão. Toda vez que eu engancho um survival, eu ganho uma stack. E a cada stack vão aumentando de 3 em 3% a penalidade em reparar, em se relar e sabotar a gancho, entendeu? Mas em compensação, a minha obsessão, ele faz as coisas 33% mais rápido, e eu não ganho stack quando eu engancho ele. Mas os outros três têm uma penalidade incrível, então é bem interessante esse perkzinho pra poder atrasar a partida. Ele foi reformado, ele não era assim, mas sofreu um reworkzinho agora, ele tá bem interessante. E aqui pra combar com uma apelação aqui, vamos com Tatofobia, que a cada hit que eu dou em survival, aumenta 4% a velocidade de reparar, de se relar e sabotar gancho. Então se eu tiver os 4 machucados, eu tenho 16% de penalidade, combando com o Dying Light e combando com o Slop Butcher, então meu amigo, é muito bom. Aqui eu vou com o Filth Blade, que também, pra funcionar muito bem com essa build, os caras demoram mais pra se remendar, entendeu? Quando eu dou o hitzinho com o poder, eles têm que se remendar e depois se relar. Então eu tô com o Slop Butcher pra poder demorar pra se relar, e com o Adão pra poder demorar pra se remendar, então vamos ver, né, velho? E aqui o Nest Blade, que é a mesma coisa, só que o verde, então combando os dois, os caras se remendam muito devagar, de verdade. Então é isso, gente. Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, caímos no Thompson's House, mano, tá de sacanagem, velho. Só pode tá de sacanagem, na moral, mano, não é possível. Não é possível o agulha dele, não. Bom, pelo menos tem os 3 geradores que estão pra lá, os que estão bloqueados estão bem perto aqui um do outro, então tá tranquilo. Eles não vão fazer nenhum gerador por agora, mas, né, tem que achar alguém nessa vida, mano. Vamos ver. Bom, lá foi onde eu nasci, então, né, não vai ter ninguém ali, mano. Então não vai ter ninguém ali, velho. Eles nasceram provavelmente pra lá, naquele gerador lá, só que tá bloqueado, ó. Já vi rastrozinho aqui, indo rastrozinho ali, vamos achar outro gerador bloqueado também. Vou ver alguma coisa ali, tá, já vi. Beleza. Ah, o outro fechou a caixa aqui perto, mano. Ah, tá com a palha, x? Por que que ele fez isso, mano? Ok, vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos brincar. Tá com a palha, então não vou nem, não vou nem. Beleza, toma a hitzinha aí. Agora eu não vi mais ninguém, mano. Agora eu não vi mais ninguém. Tá, tem gente lá em cima. Nice, ok. Então nem vamos carregar o poder inteiro. O cara tá lá em cima só me olhando, só me olhando. Tá lá abrindo o cacho. Vamos subir aqui, virar à esquerda. E pular aqui. Sprint Burst? Não, não tem. Quero poder carregar também. Oh yeah. Beleza. O que que ele tá fazendo, mano? O que que... O que que ele... Ele falou, rapaz, calma, não me mata não, não. Deixa eu só trocar meu item aqui. Beleza. Beleza, então, né, eu deixo você trocar seu item. Pode trocar seu item em paz aí, né, mano. Mas vai cair, querido. What the fuck, velho. Mas ok, né, mano. É a vida, vai. Eu tava com o bagulho ativo. Agora o foda é que vão salvar ele, vão querer. Foi o gerador aqui de cima, né, mano. Ok, salva ele e a gente volta. É a vida. Eu sempre falo, é a vida, né. Não tem um vídeo que eu não falo isso. Tá quase acabando o gerador aqui, ó. Falta muito pouco. Hello. Aqui não tem pallet. Toma aí a obsessão, mas eu não tô com save the best agora. É até esquisito. É até esquisito. Agora tá os dois indo lá salvar, ó. Não vamos nem carregar o poder. Deixa o poder carregar inteiro ali. Deixa pela metade mesmo. Porque a gente já usa o poder nos dois e já atrasa mais ainda a partida. O bagulho é deixar todo mundo machucado aqui, tá ligado? Essa é a intenção. Deixar geral machucado, mano. Beleza, vai. Aqui. Já vai umazinha aqui. Meu Deus, achei que eu não ia pegar, juro. Caralho, mano. Beleza, mais um. A feng ficou aqui, ó. Tá fazendo gerador aqui. Vamos ver. Será que ela se relou já? Não, ela tá ali se remendando ainda, né? É. Como já ia acabar o poder, tanto faz, tá ligado? Eu bati ali agora. Beleza. Eu não sei o que ela tá fazendo, mas ok. Não pulou. Ok. Achei que ela ia pular agora. Achei que ela ia muito pular. Ah, what the fuck? Ok, querida. Ah, se relou inteiro, ok. Pulou ali. Agora é hit de graça. É, hit de graça. Beleza. Agora vamos sair dela. Pronto, sai dela. Agora a gente vai e volta. Ih, aqui ela tá numa... Nossa, ela tá muito ferrada. Ah, não. Ela ficou ali, é. Jogou bem agora. Se ela ficasse naquela two-wall, ela morria, mano. Ih, querida. Ih, querida. Tem um pequeno probleminha aqui, hein. Pequeno probleminha aqui, hein. Not today. Que é o Nubatezão, mano. Nice, ó. Cinco geradores ainda. Nunca na sua vida, né, querida? Nunca na sua vida. Pô, falta que não tem nenhum gancho aqui, mano. Vou ter que gancho ela ali, ó. Lá no canto, velho. Ah, tinha um basement ali, né. Podia ter que botar ela no basement, mas eu não pensei nisso na hora. Mas, ó, Reva, vai. Não devia ter nela porque ela é obsessão, né. Dying Light não vai funcionar agora, mas ok. Acabaram, finalmente, um geradorzinho ali agora. Um pop até me ajudaria aqui, né. Um pop Goose the Weasel seria bom também. Mas, né, tem tanto perk bom pra atrasar os bagulhos que eu tinha que escolher algum, né, velho. É a vida. Vamos ver. Tô ouvindo ele, tá ali. Eu não tenho ideia de hard porque ele tinha sprint burst. Nice, velho. Que delícia. Pega, caralho, brigado. Beleza. Ah, vamos botar ele no basement. O basement tá logo aqui, ó. Quer dizer, tá bem longe. Não, tá logo aqui. Bota ele aqui mesmo. Já vi o outro ali já embaixo. Tem que sair batendo, ó. Tá três machucados. Três machucados é muito bom, mano. Tem que só botar o quarto machucado. E aí era o doite que tava ali. É o único que não tava machucado. Vamos ver se a gente acha ele, vai. Vamos ver. Ele tá por aqui que eu sei, mano. Vamos descer por aqui? Ele tava bem aqui, ó. Ah, já tô vendo. Ah, não. Era a Maggie. Não era o doite, não. Beleza. Ah, tava dois ali, ok. Nice. Vai acabar o gerador? Não. Tentar beitar ele aqui. É, não vai dar certo, não. Ok. Pulou a janelinha. Esse lugar aqui é sensacional. Esse lugar é sensacional, mano. Contra a Legion é sensacional. Ok. Conseguimos beitar ele aqui. Agora ele vai voltar pra janela. Conseguimos pegar ele. Nice. Que delícia, mano. Que delícia, velho. Agora vamos voltar ali no ganchinho. Porque eles foram tudo lá salvar. Tem pelo menos três pessoas aqui, mano. De certo. Ó, deu de cara comigo. Nice. Tacou a palet. Vamos quebrar então, porque essa palet é muito boa, na verdade. Os quatro machucados agora, hein. Que delícia os quatro machucados. E agora a gente vai... Pô, ela é a única pessoa que a gente não podia ir, era nela. Vamos só ver se a gente consegue essa palet aqui, então, vai. Nice. Conseguimos. Beleza, essa palet aqui é muito boa. É melhor eliminar ela logo agora. Porque depois ela pode ter uma dor de cabeça aqui, hein, mano. Ver se voltaram pra cá. Voltaram. Ok, achei que ele... Achei que ele ia dar a volta, né. Mas ok. Ah, jogou bem. Achei que ele ia pular a janelinha. Não tinha como eu saber, na verdade. Mas agora eu dei mole. Ok. É, vamos ter que bater nele normal mesmo. Beleza. Toma aí. Agora, onde é que estão os caras? Estão lá? O que eles estão fazendo lá, velho? Pera. What the fuck, mano? Ah, acabaram mais um geradorzinho ali, né. Hum, é, não vai dar não. Ok. Ela vai continuar correndo por aqui, né. É, ela se rilou inteira agora. GG, mano. Não vai dar não, velho. Será que eu chego nela? Chegamos. Nice. Conseguimos. Ela não gastou a palet. Triste. Triste ela não ter gasto, mas ok. Vamos ver. Se o cara veio pra cá, ele tava pra esse lado, né. Ele pode estar nesse gerador agora. Tá mesmo. Tá mesmo. Pera, eu vi alguém ali, velho. What the fuck? Tô tendo uma miragem, mano. Tô tendo uma miragem aqui, mas ok. Hum. Colou a janelinha. Vamos vir aqui agora. Agora a gente faz isso assim, ó. Beleza, conseguimos. Nice. Beated, mano. Ele não sabia da onde eu tava vindo nem fudendo, velho. Ok, vai. Ganchinho, por favor. Ah, tem um ganchinho aqui. Nossa, eu quase não vi esse ganjuro. Eu não vi, na verdade. Beleza, conseguimos o ganchinho aqui. Bem tranquilo. Agora vai... Tá complicado isso aqui, hein, mano. O outro tá ali, ó. Tá os dois ali. E não tem ninguém gerador. Eu tenho que agora bater em todo mundo, mano. Eu tenho que bater nos caras, senão vai dar bosta. Tem só um machucado, assim. É um grande problema. Eu não podia deixar isso acontecer, não. Mas aqui ela vai tomar hate. Não tem como. Tem como, não. Mesmo se ela achar uma pallet, ela vai tomar hate. Beleza. Agora vamos voltar aqui. Não, mano. Não tem nem gerador ali. Não tem nem por que eu voltar. Ah, na real tem sim. Quando eu tô no poder, eu não vejo geradores. Agora que eu me toquei nisso, sabe? Não tinha reparado, mano. What the fuck? Ok, vai. Tá, estão ali se rilando. Eu nem imaginei que eles vão ficar se rilando mesmo. Ok. Hello. Ela correu pra cá e o outro correu pra lá, né? Ela tinha sprint burst, porque ela tá bem rapidinha. Nota o D. Não vai atacar. Dead night, não. Ok. Toma aí também, então. Pulou a janelinha ali. O outro subiu lá. Ele deve estar indo naquele gerador lá de cima. Nem dá tempo de chegar, então. Já vamos cancelar o poderzinho, mano. Essa aqui tá complicada, hein, velho. Tem que ganhar o máximo de tempo possível. Só que eu precisava de enganchar, tá ligado? Por isso que eu falo com esse killer é ruim, mano. Porque ele atrasa, tá? Mas aí ele não engancha ninguém, velho. Eu não pego ninguém com ele, tá ligado? Aí é complicado demais, velho. Vamos dar a volta por aqui, que eu tô ouvindo ela, né? Beleza. Conseguimos pegar ela. Nice. Agora ela vai pro basement. Tem o basement? É, o basement é aqui. Nice, nice, nice. Não tinha mais ninguém com ela, não, né? Acho que não. Acho que era só ela aqui em cima. Os outros estavam lá se remendando, porque também demora por causa do meu addon, né? Cara, essa aqui tá tensa, hein, mano? Vamos lá. Apesar de conseguir uma aqui, ó, agora. Se eu conseguisse uma aqui, ó, agora, ia ser bem mais tranquilo, mas... Complicada, velho. Complicada, teria que camperar essa mina aí. Aí é foda, tá ligado? O outro tá lá no gerador aqui, hein? Tem gente naquele lá? Não, não tem ninguém naquele lá. Ele explodiu esse aqui? Já vi. Beleza. Não ia arriscar o hit assim, né? Ó, pera. Tô vendo gente. Aqui, tem gente aqui. Tá indo lá salvar ela, ó. É, voltou agora. Nice. Agora eles vão vir desesperar tentando salvar ela. É aqui que eu posso ganhar o game. É aqui que eu posso ganhar o game. Eles vão vir desesperar tentando salvar ela. Porque eles são uma SWF, tá ligado? Tá vendo? Tá os três aqui em volta, mano. Ele vai lá trocar gancho? Não, ele não vai lá trocar gancho. Ele não é louco, né? Ou ele vai... Ah, já desceram lá. Ok, jogaram bem. Então tá bom. O que eles vão fazer agora? Calma, é ele que eu quero. Beleza. Agora vamos só bater nela pra poder ganhar tempo. Cadê? Vai correr pra cá. Aqui não tem mais pallet. A gente vai bater nela com o poder, ó. Não, eu já sei. A gente vai derrubar ela. Pronto, derrubamos ela. E agora a gente vai e volta lá no cara. Já tão lá rilando ele. Com certeza. Oh yeah. Já tão lá rilando ele. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir. Ele ia tentar, mas não conseguiu. Ele tá aqui embaixo ainda. Que delícia. Agora ele vai ter que rilar a Feng Min. É isso que eu queria. Ganhar tempo, tá ligado? Beleza. Bota ele aqui agora. Nice. Ele já morre. Conseguimos uma kill. Nice. Agora enquanto tão rilando lá a Feng Min, eu vou lá. E aí eu consigo mais uma chase já, porque ele vai vir aqui, ó. Não, a Feng Min ainda tá aqui. Ele tava vindo, mas... Vamos pegar ela. Não, ela deve ter DS, mano. Vamos lá nele. Vamos lá nele. Deixa o outro vim rilar ela. Deixa o outro... Que o outro vem rilar ela. Não. Não deixa não. É, ele tá muito longe agora. Agora a gente conta mais um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Pega. DS ainda, será? Provavelmente. Não, já acabou o DS. Nice. Contamos certinho, véi. Só bora, vai. Mais uma kill, mais uma kill. Fizeram mais um gerador, mas eu consegui mais uma kill. Bora. Agora, tá. Tem um lá em cima, o outro lá na check, o outro ali. Eles não tão tão perto não, mano. E o Legion não é um bom killer pra patrulhar. Mas ok, vai. Vamos ver. Ali em cima não tem ninguém. Acabaram lá. Então devem ir naquele. Vamos ver. Esse aqui, ó. Achei o Dwight já. Nice, 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 nice. Pegamos na hora certa, velho. Vamos ver o que ele vai fazer. Deu merda o Dead High. Deu merda. Deu, deu merda o Dead High, né? É, deu merda. Putz. É uma... Sai, sai, foi. Beleza, vai. Bota ele aqui. Nice. Agora, tá. Ele gastou... Foi ele que gastou nessa página aqui. Nesse gym, what the fuck. E a outra... Ah, não. Eu ia falar. Eu não vi no barbecue, mas óbvio que eu não vi no barbecue, né, velho. A lenda. A lenda. É o que eu nem peguei tanto stack assim do Dying Light. E mesmo assim eu consegui atrasar bastante a partir, né? Porque eu peguei quatro. Podia ter pego oito, mas peguei quatro da outra tá ali já. Agora o jogo tá bem dominado, mano. Conseguimos dominar, velho. A ideia de hard e aqui ela cai. E aí, G? Ok. Ah, a palestra tá ali ainda. Achei que não tinha palestra ali. Será que eu chego nessa? PIZZA! Consegui. Caralho, mano. Você tá maluco, velho. Você tá maluco, mano. Beleza, velho. Agora engancha. Será que ela já morre no gancho? Eu não tenho certeza. Alguém viu a hatch? Alguém me fala aí onde é que tá a hatch? Eu não sei, velho. Não, não morre não. Tá safe. É a primeira dela ainda. É a primeira dela aqui, hein. Então deixa eu ser feliz. Depois tu nela ela pra poder enganchar cada um duas vezes. Depois quem é a gente achar a gente mata. E GG, mano. Quebra palestrinha aqui que ela tá... Mentira. Vamos brincar, vai. Vamos brincar, vai. Ele deve ter DS, provavelmente, velho. Ai, caralho. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Tá, parei, vai Vamos jogar na Roma, vai Vamos inverter pra cá Porque aqui Agora a gente pula aqui, ó Beleza, agora ela vai ser obrigada a atacar Só se ela der mais uma voltinha ali Nice Agora a gente pula aqui Bate nela E agora já Volta e bate de novo Eu quero nem saber o cara é ponto, velho Se ela achar hatch é azar, mano Pode achar Minha meta já tá concluída aqui É dominar essa partida GG Ai, cara É, o Legion não tem muito o que fazer, né Contra a Satish não tinha muito o que fazer Mas e a vida, mano GG, velho Então é isso, gente Bora pra próxima partida Podia ter deixado eu fugir Por quê? Por quê? Por quê deixar? Eu não entendi Sou sub Não sabia Ele é sub da Twitch lá GG, gente Ele me conheceu Só faltou a Ruiná Sim Vamos pro vídeo Sim Vai pro canal Oi, ó Se vai Salve aí pra vocês então Deu o subzinho lá na Twitch Aproveita e me segue lá na Twitch, velho Me segue lá Tá o link Primeiro link é na descrição, tá bom? Torrou meus 10 mil follow lá Então vamos aproveitar essa deixa, né? Mas enfim Bora pra próxima partida Ok, bora lá Tá O gerador lá de cima Esse aqui Esse aqui estão bloqueados Ok Então meio que Nossa, eles não vão fazer nada nesse início Já vi alguém Nice Isso é maravilhoso Eu já ter visto alguém, velho Eu já ter visto alguém maravilhoso Ok Vamos lá, vai O que ele tá fazendo? Ele não tá indo pra pallet O que ele tá fazendo? Vai pela janela na moralzinha? Não vai, não Ok Ele só correu Só correndo reto, né? Eu buguei com esse cara Mas ok Atacar a pallet? Não, não tem pallet aqui Beleza Tá Fuck Eu tomei um susto com esse cara, mano Vai, toma o segundo hit aí Mas o segundo hit foi bem inútil, na verdade Eu não precisava ter feito isso Mas ok, né, velho Agora vamos vir aqui embaixo Ver se tem gente aqui Porque naquele lá não tem ninguém, né? Obviamente Vamos ver Ninguém aqui também A mina Ó Fingi que ele ia voltar ali Vamos ver se ela caiu Caiu Caiu, nice Nice, velho Que delícia, mano Vamos lá, vai Será que a gente consegue pegar ela já? Seria bem nice, mano Seria bem nice Se a gente conseguisse pegar ela Agora já tem dois machucados Vamos ver se ela vai fazer alguma bosta Se ela demora, eu pego ela, mano Se ela demora, eu pego ela Ser maldade, né, velho Leva pra maldade não Se eu demora, eu dou uma facada nela, tá ligado Ah, ela acampou a pallet na moral linha, velho Beleza Então vamos bater nela com o poder mesmo, vai É a vida O que ela tá fazendo? Não entendi, ok O cara tá aqui embaixo Tá, tá aqui embaixo se remendando Nossa senhora Achei que ele ia acampar a pallet, velho Achei que ele ia acampar a pallet Na moralzinha, mano Fingi que ele ia à volta Que não tem pai É GG Agora conseguimos mandar um Graças a Deus Nice Ainda bem que ele não tinha dead high, né, mano Senão ele poderia usar Aí ele ia fugir, mas ok Ah, ok Tem um ganchinho aqui, nice Deixa eu ver Nossa, mó moratão aí Que ridículo, velho Caralho, velho Tá bom, conseguimos O gerador já tá tão bloqueado Vai acabar agora o bloco dele Ok, conseguimos um ganchinho Enquanto isso, nice Tá valendo Agora desbloquearam Hum, eu não vi ninguém no bar Mas é porque eu não tô sem barbecue Eu sempre acho que eu tô com barbecue, mano Eu sempre vou falar isso Tipo, eu tô sem barbecue Aí eu falo Pô, não vi ninguém no barbecue, mano Aí depois eu falo Não, eu não tô sem barbecue, velho Cara, é linda, né, mano Ok, o cara saiu correndo pra lá Correu pra cá Paletezinha, não Achei que ele já ia gastar já Meu Deus, what the fuck Nice Agora sim a gente vai Só dar a volta por aqui Pulou de novo Tentar ficar na frente dela Ok, pra ela não ter que Pra ela não gastar essa palete aqui Mas ok, agora ela foi pro outro lado E a janela bloqueou Eu poderia até chutar esse gerador aqui Mas vou confessar que eu tô com mó preguiça, mano Aí nem tô afim, tá ligado Deixa o geradorzinho ali mesmo, tranquilo Quero na dele Chutar ele pra cá Ele nem fez nada pra mim, né, velho Vamos ver Paletezinha Não vai pra palete Então aqui ela caiu GG Impossível ela fugir aqui Nice Engraçado Dá uns pulos Cai de cara no chão Beleza, vai Acabaram o geradorzinho lá já Mas já conseguimos mais um ganchinho aqui Dois machucados Tem que deixar o gerador machucado, mano Tem que deixar o gerador machucado no pá da mole, velho Pera, eu acho que eu vi alguém aqui, não vi? Vi, vi gente aqui O que ele tá fazendo? Nossa, como é que ele conseguiu? Nossa, nossa senhora Cara alagado, velho Que cara alagado, mano Meu Deus, velho O que ele tá fazendo? Ah, ok Nossa, o cara alagou muito agora, mano Tá maluco Vamos tentar beitar ele Igual a gente fez no outro vídeo lá com a Pig Quer ver? Ó Pera Nossa, buguei, mano Nossa, o cara tem 500 aqui, velho O cara tem 500 QI, mano Na moral A lenda, velho Tem gente aqui? Tem Defendentemente tem gente aqui Ops Ops Tinha gente aqui, não tem mais Devia também chutar aquele gerador, né? Mas, mano, dá preguiça, velho Não façam isso, tá? Tem que chutar o gerador assim, mano Ainda mais se tiver pop Caramba, o cara tem muito QI, velho Eu não sou ninguém que perdeu esse cara, mano Vai que, né? Será que ele... Nossa, se ele não cair nessa Eu nunca mais jogo Tá, ele caiu Ou se caiu, né? Deu de cara comigo ainda Ok, vai Tem um ganchinho aqui na esquerda, não tem? Não, é Pra lá Ok Droga Eu adoro quando tem um ganchinho perto, mano Podia, né? Tu derruba o cara na frente do gancho assim Que delícia que é, mano Não perde tempo nenhum, quase Eu vi rastrozinho aqui Os caras continuaram aqui, será? Acabaram o gerador Acabaram o gerador Acabaram aquele... Ah, aquele lá Eu devia ter chutado, tá vendo? Burro, burro, burro Mas vai acabar o aré, né, velho Será que eles ficaram lá? Só tem esse cara, mano Não ficou ninguém aqui, não, velho Ou ficou? Não sei Eu quero ver se... Eu quero bater em alguém com poder, mano Será que alguém vai vir salvar ele agora? Não tem ninguém por aqui, eu acho, velho Eu acho que não Acabaram mais um gerador? Já vi a magzinha Oh, yeah Agora... O que o cara tá fazendo? Ele vai trollar? Ele não sabe de onde eu tô vindo, mano Hello Sprint Burst Ah, não dava, não Não dava, não Acabaria o poder já Que droga, velho Sprint Burst salvou ela, mano Ok, velho Ahn Essa janela aqui é muito boa, velho Não vale a pena ir nela Não, nem fudendo, velho Ainda mais que ele vai salvar Eu aí pra esse gerador, né? Ah, óbvio que é O que esse cara tá fazendo? Ele tem light... Nossa, ele tem Sprint Burst aqui Quebrar essa parte aqui E agora a gente baita ele Não, não vai dar certo esse bait, não Bom, agora vai Sabia, sabia que ele ia me baitar GG, amiguinho Pô, o foda que eu tô achando esse cara, né, mano? Eu só acho ele, velho Impressionante Meu Deus, será que ele tem ideia? Deve ter, né? Não tem, ok Segunda dele, então Não, ele já morre Ele já morre Caramba, velho Então a parte do outro vai ficar bem mais tranquilo agora, né? Caralho, velho Será que tem gente lá embaixo? Hum, não sei, velho Aqui em cima, será? Não Ah, cara Sabia que ia estar ali, velho Se não tava lá nem aqui Só podia ter nesse gerador, né? Não ia estar aí nenhum, né? No bagulho Ela bugou, mano Pronto, Jesus Fica aí, fica aí Que aqui é mais de game puro O que que ela tá fazendo com a vida dela, mano? Meu Deus do céu Ela na moralzinha ficou aqui, velho O que o que, mano? Ok, vai Tem um ganchão aqui pertinho Isso que eu gosto, é disso que eu gosto, velho Beleza 5 stacks agora não dá em lá Ah, não Droga, era obsessão Agora eu fiquei tão triste, velho Meu Deus do céu Agora eu fiquei tão triste, mano Bom O negócio seria eles acabarem naquele lá Não, esse aqui, velho Tentei bater nela antes Por causa do sprint burst Droga, velho E eu vi a outra ali no canto também Ela tá indo lá salvar E essa aqui vai voltar Na hora que eu sair, ó Na hora que eu sair daqui Ela vai voltar ou não Vou tá indo lá salvar Eu já vi, ó A Katezinha lá A gente vai salvar Ela vai salvar na moralzinha Ela vai salvar e foi Beleza Agora vamos na Katezinha Ah, a Maggie infelizmente Vai acabar aquele geradono, mano Não vai ter jeito O que eu vou fazer contra aquilo, velho Meu Deus Meu Deus Dois Três Mediard? Não, ok Ela vai lá acabar Mas depois a gente tenta se virar, mano É a vida Vamos pegar esse cara aqui mesmo? Será que ela não morre não, né? A Katezinha não morre não A Maggie correu pra lá, tá? Ela correu pro outro geradono Beleza É a segunda da Katez, ok Ok, mano Vamos ver Ela correu pra cá Oh, yeah Nice Conseguimos bater nela agora A gente vai ter que ficar nela mesmo A gente vai ter que ficar nela mesmo Os dois printbush agora Por isso que ela tinha ficado parada Eu ia falar Ué, tá se matando, querida Mas não Se ela usa essa janela aqui Ela morre, então ela não fez isso, né, velho Não é louca Aqui tem pallet? Tem Vou dar a volta Vou dar a volta só pra tentar bugar ela Vai pular? Não, não vai pular Eu vou tentar dar a volta por aqui, ó Aqui é o ideal Agora ela vai correr reto Nice É isso que eu esperava De De, amiguinha Nice Delivery é complicado, mano Pra fazer esses mindgame com ele é bem complicado, mano Pode não dar certo, velho Mas deu certo Nice Caiu na frente do ganchinho Oh, que delícia, hein Só porque eu falei Bom, agora tem que tomar cuidado Pra gente não fazer no gerador, né, mano Vamos ver Ali em cima Tem ninguém ali em cima Eles voltaram pra cá Pra esse aqui Sprint Burst Oi, é Sprint Burst Gastou Sprint Burst todo já Que delícia Outra tá lá embaixo Ela vai salvar ela É, nem vale a pena ir lá Vale mais a pena ficar nessa mega E eliminar ela do game Prendemos ela, prendemos ela Nossa, quase que a gente prende Esse pallet já é muito ruim, velho Ah, não, não é tão ruim, não Não é tão ruim, não Mas ela foi lerda agora Nice, beleza Tem, tem Ah, não, não tem gerador ali, não Tá safe, vai Agora vamos enganchá-la aqui Não, vamos enganchá-la ali no meio, mano Será que ela já morre? Se ela morrer, isso ia ser tão bom, velho Se ela morrer, isso ia ser tão bom, velho Se ela morrer, isso ia ser muito bom, na moral Não morre, que triste Ok, será Ah, eles ficaram aqui se rilando? Hum Que delícia Que delícia Só que ela tem Sprint Burst, né, velho Aí é complicado Agora vamos dar a volta por aqui E ver se ela vai cair Droga Vamos pular aqui, então Ela ficou campeona na palha Não esperava dela ficar, não E agora não dá pra saber pra onde ela foi É, não dá pra saber pra onde ela foi Porque quando eu ligo o poder Não tem rastro Só se eu ouvisse ela Mas não vamos ficar nela, não Na verdade É bem burro a gente ficar, né A gente tem que voltar pros geradores E focar, mano Que ela vai salvar e vai voltar pro gerador Ah, não Ok, velho Ganhar tempo aqui, então Agora vamos na Kate Agora a Maggie vai ser obrigada a vir salvar essa Maggie, mano A outra Maggie vai ser obrigada a salvar essa Maggie, velho Conta a Maggie numa frase só, mano Ok, agora a gente vai bater nessa Kate aqui E agora a Maggie ficou lá embaixo Que lerdeza, velho Beleza Agora pulou essa palha aqui agora Beleza Conseguimos dominar muita partida Meu Deus do céu Que reviravolta é essa, meus amigos? Será que ela vai dar um instahill na Maggie lá? Não sei Ela vai tentar rilar, eu acho Vamos ver Ou ela vai pra palha Instahill, exatamente Exatamente o que eu esperava Ok Será que ela já morre? Hum, não Essa aqui é a primeira É a segunda dela agora E a Maggie foi pra lá, né Ela foi pro gerador E a Kate agora vai ficar se remendando Vamos ver se a gente pega essa Maggie agora Correu pra cá Será que ela tá dando a volta agora? Hum Não Calma Acho que ela tá aqui na esquerda Só que na esquerda a Kate deve tá vindo salvar agora Não, não veio Hum Complicado Pra onde foi essa Maggie, mano? Ela tava aqui, velho Ela correu pra esse lado Só Ah, ok Ok, 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 ok Tá dando a volta por aqui Aí, sabia Sabia Agora vamos ligar o poderzinho Porque eu sabia que ela tinha o Spuntbush A gente vai nela agora de propósito A Maggie vai ficar me seguindo Pra não tonelar ela Mas na real Mal ela sabe que eu quero ir nela, né, velho Mal sabe ela que eu quero ir nela Hum A outra tá aqui O que ela tá fazendo? Eu não sei O que é isso, querida? Tudo bom? Então, eu tô aqui te batendo, né É isso que eu queria Tanto faz o stun agora Não estamos quebrando paletes nenhuma, velho Não estamos quebrando paletes nenhuma É um jogo totalmente diferente É um gameplay totalmente diferente, velho Agora ela vai pular aqui Tomara que ela não tenha life Ah Ok Ah, obrigado Achei que ia bugar o Cat de novo Nice, mano Nice Corre pra caralho, vai Será que ela já morre? Tomara que sim Pô, e aí já morre Nice, nice, nice Agora a gente corre pra lá, velho Lá pra baixo Porque a Meg tá vindo pra cá Ela deve estar naquele girador, mano Vamos ver Acho que eu vi alguém aqui Vamos quebrar aqui Que essa palestra é muito boa, né Tá aqui mesmo Ok Eu sabia que ela tinha split boys Por isso que eu não bati Beleza A Meg não tá nem por aqui por perto A outra Meg Tá, agora vamos Entrar na fadiga Ah, já vi Ela tá ali Só que ela não tá em girador nenhum, mano Que delícia Beleza então, né, velho Pera aqui Mentira que ela fez isso Meu Deus É muita burrice Aê Pegamos ela Nice A Meg tá por aqui que eu sei, velho Agora eu não sei pra onde que ela foi, na verdade Mas eu sei que ela tá aqui Será que essa A outra Essa Meg já morre, velho A outra se rilou, mano É, agora eu não sei onde é que vai nascer essa ré Deve estar lá embaixo, né Pela lógica A Meg tava assim Ah, ok Já vi, já vi Já vi Haha, GG A preferência é minha Já era Morreu Morreu, queridinha Não tem o que você fazer Ah, mano Que mentira Que mentira, velho Não acredito Não, mano Bugou, você tá ligado? É que bugou, né Porque eu fiquei apertando e não fui, mano Nossa, eu tô muito triste agora Nossa, eu tô muito triste, velho Ah, não Mas tá bom Tá valendo, tá valendo É a partida, né, velho Eu sabia que a hatch nasceu dela Eu também sabia Só que bugou o game Era pra eu ter fechado Porque a preferência de fechar a hatch É sempre o do killer, tá ligado? Mas ok O jogo é bugado O jogo tá muito bugado ultimamente É a vida, mano Foi uma ótima partida Espero realmente que vocês tenham gostado Foram duas partidas muito boas de Legion Eu consegui dominar muito a partida Mas essa aí, infelizmente A Winn não fugiu Mas não tem problema Joga muito bem A hatchzinha, né Um buraco preto que abre GG, né, mano Ah, o cara falou good killer Thank you, man Eu sou o cracker good killer Então é isso Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo Tá bom Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito, beleza? Eu vejo você no próximo vídeo Um abraço It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm loved I can't take it anymore